O que é um zumbi? Como reagir quando você encontrar um zumbi? Como saber quando você virou um zumbi? E como socializar com os outros zumbis? Essas são as primeiras perguntas que nós vamos responder aqui, no primeiro capítulo do Guia. As pessoas acham que os zumbis são pessoas que morreram e depois se tornaram como mortos vivos para comer nossos cérebros. Ou nossos testículos. E isso é tudo verdade. Conversar com ele não vai adiantar. Jogar truco com ele não vai adiantar. E xingar a mãe dele não vai adiantar. Então o Guia preparou uma série com cinco golpes que você poderá utilizar caso encontre um zumbi e não tenha uma arma. 1. Usar sua Beyblade e soltar a Fera Beat. 2. Soltar o choque do Chãoão. 3. Usar a sua espada do Thundercats. 4. Oferecer um dobro. E em quinto lugar, o que sempre funciona, o Hadoop. Se você não foi capaz de se defender com nenhum desses cinco golpes infalíveis, você é muito burro. Mas não entre em pânico. Se você foi mordido, arranhado ou catarrado por um zumbi, o Guia também vai ajudar você a saber se você virou um zumbi. Observe. Você deverá sentir uma terrível coceira na garganta. 4. Gritar com uma fome e um desejo constante por carne crua. 5. Gritar com uma fome e um desejo constante por carne crua. 5. Gritar com uma fome e um desejo constante por carne crua. 6. O rasoaceniógico diminuirá um pouco. 5. Gritar com uma fome e um desejo constante por carne crua. 6. Gritar com uma fome e de bata crua. Se você se identificou com essas características, não entre em pânico novamente. O guia preparou uma série de dicas para você se socializar com outros zumbis. Seja cordial e sempre diga... Mas nunca olhe nos olhos outro zumbi e nem aperte a mão dele, pois ela pode cair. Em uma roda de amigos, nunca diga... E nem mencione sobre o... É, os zumbis têm vergonha disso. Jamais dance o... Sem uma parceira. Se você se apaixonou por uma zumbi, sempre usa aquela cantada do... É, ela sempre funciona. Então é isso aí. Essas foram as nossas dicas. Agora que você já sabe que depois que você se tornar um zumbi, ainda tem muita vida para viver... É, tem que cair a sua cabeça, o seu braço, a sua perna, o seu... Aguarde mais dicas do vídeo. Show me how to lie, you're getting better all the time. And turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you...